Galera, eu tô aqui no Brickhaven, só que vem, eu sou uma pessoa muito pobre, mas eu tenho uma teoria que diz que vem Talvez se eu conseguir aqui uma família aqui no Brickhaven, eu vou conseguir ficar mais rico Então por causa disso que vem, eu quero ser adotado aqui Pra ver se eu consigo aqui pelo menos uma família legal e talvez, doido, o irmão da hora, sabe? Então eu vou pegar aqui meu Mini Cooper, literalmente Mini Cooper, né? Um carro tão pequenininho que vem esse carro, ele é caro no Brasil, tá? Sério mesmo? Não sei, doido, já tô adotando Tá, eu cheguei um pouco tarde demais, tá, vem? Acho que eu nem escreveu conseguir, tipo, ser adotado não Não, eu tô chegando exatamente aqui Ele disse que eu sei tocar violão Doido, eu sei, eu sei fazer tudo, né? Eu disse que eu sei fazer tudo É, só que, infelizmente, hashtags, né? Ela disse ali, filho, qual desse eu adoto? Olha, acho que eu, né, doido? S, B, o que eu disse que deu hashtags? Então acho que eu não vou conseguir não, tá ligado? Ele disse ali, roxo, porque ele fala em hashtags e parece... Nossa, o que ele disse, doido? Ele disse que uma palavra... Tá, tá, ok, né? Seguinte, eu não vou reclamar não, tá ligado? Tanto faz, né? Ele disse ali, vou adotar ele... hashtags? É, acho que ele ficou bravo aqui no Roblox, né? Não, tanto que ele saiu ali atrás É, vocês deixaram o jogador, tipo... É muito bravo aqui no Roblox, né? Tá, seguinte, eles querem me carregar de jeito Oh, que bom, tipo... Que eu consegui aqui uma família, sabe? Que é muito bom, tá ligado? Ele disse que esse Mini Cooper é seu? Doido, é... Não, será que falou que é meu? Eu tô com medo de falar que é meu E literalmente ele pegar pra ele, sabe? Mas eu disse que sim, né? É meu Ele disse que você disse que é meu, muito obrigado Não, eu não disse isso, doido, não, tá? Literalmente eu não disse isso, mas... Acho que ele tá mentindo aqui Só pra conseguir um carro novo aqui no Roblox, né? É, eu tô vendo que talvez, tipo, eu ser adotado Não seja tão interessante assim que nem eu pensava, não, tá ligado? Não porque nem minha cabeça, doido Eu ser muito melhor, tipo, eu ser adotado Mas parece que não, né? Ele disse que... Olha onde anda a veia Nossa, ele tá xingando aqui a mãe dele Não, olha só o que ele disse, tá ligado? Ela mandou aqui esse emoji triste E disse que eu tô adotando você Para você educar ele Doido, educar ele Eu não vou não, tá? Sai fora É mais fácil eu fugir daqui Do que literalmente educar aqui Meu irmão aqui do Roblox, né? Ué, cadê ele? Tudo nada, ele sumiu, né? Olha, no caso, minha mãe tá indo exatamente ali É, meu irmão, no caso, ele tá aqui no banheiro, né? Doido, ele tá exatamente aqui Eu disse que respeite a mãe, doido Não, eu tô falando sério Ele disse ali, má Você fala má pra dizer mãe? Não é que eu falei, tipo Eu falei errado, tá ligado? Eu disse que você entendeu o que eu disse, doido Não, eu tô falando sério Espero que, tipo, ele tenha entendido, tá ligado? Porque eu não quero repetir não, né? Doido, mas esse meu irmão aqui é provavelmente um dos piores Que eu já consegui aqui, tipo Em todos os tempos que eu joguei aqui no Brookhaven, sabe? Ele disse ali, eu não tô nem aí pra você Hashtags Ainda bem que deu hashtags, né? Porque se não, doido Não, se ele me xingasse, doido Ele ia ver, tá ligado? Não, porque eu não ia deixar isso aqui barato, não, tá? Eu disse que se eu estiver me xingando de novo Você vai ver, sabe? Eu vou sair aqui no Roblox Não, porque eu não quero ouvir ele xingando, não, sabe? Porque, doido Não, se ele me xinga aqui Eu não sei o que eu vou fazer, não, tá ligado? Tipo, querer me vingar, mas como? Não, como é que eu vou me vingar dele aqui no Roblox que vem? Literalmente, ele tá vindo aqui me perseguindo Provavelmente pra me xinga aqui no Roblox Pra ver o que eu vou fazer, tá ligado? É, só que no caso Ele me achou, né? Ele percebeu que eu tô exatamente aqui É, e ele me xingou aqui no Roblox Só que do hashtags, tá ligado? Ele tá falando aqui, mas Tudo que ele disse que tá dando hashtags, sabe? Ele disse ali Tu tem sorte, mas Eu te chamei de um ser não inteligente Tá, um ser não inteligente Mas, acho que eu entendi o que ele disse aqui no Roblox Ele disse ali Pocó É, isso não dá hashtags É, não dá mesmo, né? Mas seguinte Eu vou fazer aqui uma vingança contra ele aqui no Roblox Porque, vem Eu disse que eu não ia deixar isso aqui barato, não, tá? Então, seguinte Pra fazer aqui uma vingança Eu vou prezar aqui sem plasmite Da ajuda de alguma pessoa aqui no Roblox Só que, é que tem um problema, vem Quem que eu vou procurar aqui? Tipo, quem que eu vou contratar? Pra se vingar aqui do meu irmão aqui no Roblox Porque, vem Eu ir nessa Talvez seria interessante, mas Seria mais interessante ainda Se viesse um monstro aqui na minha direção Pra, tipo, literalmente Ir atrás do meu irmão aqui no Roblox, né? Não é, doido Tem uma van vindo exatamente aqui Ele disse ali doces grátis Ou vem, sai fora, doido Eu que não vou nessa van aqui no Roblox, não, tá? Doido, acho que ele percebeu que eu tô literalmente aqui nessa parte Tá ali embaixo, achando que eu fui nessa Aqui no Roblox, né? Hoje não é seu dia de sorte, não, tá? Ele tá exatamente aqui E disse ali entre Ele disse ali que os doces É, infelizmente não vai ter doce aqui no Roblox, não, né? Ele disse ali entre Eu disse entre Não sou isso, doido? Eles tão brigando aqui demais Aqui no Roblox, né? Ó, tanto que ele foi exatamente ali Naquela parte do carro aqui do Roblox Ele tá saindo aqui no Brick Heaven E, doido, eu não sei se, tipo Eu vou atrás dele ou não Ó, tanto que minha mãe tá exatamente aqui Ela disse ali, meu filho Doido, seguinte Eu vou atrás dele Por causa aqui da minha mãe Aqui do Roblox, né? Eu disse que Mãe, eu vou conseguir achar ele, doido Eu tô falando sério Eu vou achar ele aqui Independente de que acontecer aqui no Roblox, né? Ela disse ali Filho, eu sou rico Tá aí E o que isso aqui tem a ver, doido? Eu mandei esse emoji aqui Porque, doido, eu não entendi essa não Tá ligado? Ó, e detalhe Ela pegou o telefone Exatamente aqui Eu quero ver que mais ou menos, tipo O que vai acontecer aqui no Roblox Ela disse ali Olá, meu filho Ele tá numa van Eu preciso que traze ele de volta Doido, tá zoando que Vai ter literalmente uma pessoa Que vai trazer ele de volta aqui Tipo, bem fácil Aqui no Roblox Só com uma ligação aqui de telefone, sabe? Doido, se isso é verdade Eu também ficaria esse contato aqui Porque, doido, não parece que é muito importante, sabe? Ela disse que Ele tá vindo já Eu disse que Pra quem você ligou, doido? Não que realmente quero saber, tá ligado? Ela disse ali Pra agência especial da cidade Eu pago 100 mil todo mês Pra eles de segurança Doido, 100 mil Doido, se me pagarem 100 mil Eu consigo literalmente ver Não, pelo menos 3 helicópteros aqui Dia e noite aqui na casa, sabe? Não, mas bizarro É que eu não tô nem zoando, tá? Não, eu consigo aqui também Uns 20 seguranças aqui Pra, tipo, ficar ao redor dessa casa do Roblox Literalmente, sabe? Eu disse que não quer que cuide da casa, não Eu tô falando sério É, e ela disse ali, não, né? Ela não deu muito certo a minha estratégia, não E, doido, ela voltou ali, tipo Sem mais nem menos Aqui ver, tipo, televisão Como se nem estivesse aí pra, tipo Filho dela aqui do Roblox, né? Doido, mas o jogador sabe que é dele? É, só que no caso, doido Ele tá vindo exatamente aqui Nossa, olha só a velocidade que ele tava aí Ele veio exatamente aqui Aí pulou essa parte aqui, tipo Sem mais nem menos Doido, e realmente ele conseguiu, tipo Trazer de volta aqui Essa vana do Roblox, né? É, só não sei se o jogador aí vem junto, né? Doido, nem zona Eu não fiz nada Eu nem sei que conheço a pessoa que pegou essa vana Não, tá ligado? Ué, ele tá segurando esse item E disse que ele vem comigo Doido, como assim? Não, literalmente não fiz nada Eles querem que eu, tipo Que eu vá preso aqui no Roblox Do nada, né? Ele disse que isso é perdedor Aí disse ali um monte de hashtags que veio Acho que ele disse ali alguma coisa tão pesada Que deu hashtags ali gigante aqui no Roblox, né? Tá, é o seguinte Um dia que eu fui aqui no Roblox Que, do nada Tipo, ele quer que eu vá com ele aqui no Roblox Ele pegou exatamente aqui Um carro de lixo aqui no Roblox Ué, por que, doido? Não, porque eu não devia ter entrado aqui Nessa família em nenhum momento, tá ligado? É, só que Olha só quem tá vindo aqui atrás, doido Ele tá vindo exatamente aqui nessa direção, doido Esse aqui eu vou ter que sair daqui imediatamente, sabe? Tá, tô vindo aqui bem nessa parte aqui do Roblox, doido Eu vou ter que virar nessa parte aqui E achar um jeito de, literalmente, sair daqui Aqui no Roblox, né? Não sei, ele passou direto É, e que nem com essa pessoa aqui Literalmente, vem Tem uma pessoa no meio do chão É, só que eu tô de olho aqui Ele tá vindo aqui, sabe? Ô, doido, você vem cá, sabe? Aí, salvei ele aqui no Roblox Doido, só que eu não consigo E não, tá ligado Literalmente, ele tá bugado Olha só o que ele fez com o meu carro, tá ligado? Nossa, e o carro passou direto, né? Não, você viu, doido? Ele passou direto ali Ô, doido, levanta aí, sabe? Tá, vou ter jeito aqui mesmo Não, olha isso Doido, ele tá vindo aqui atrás Doido, ele nem sequer sabe dirigir isso aqui direito Aqui no Roblox, não, né? Ó, esse aqui te parei exatamente aqui Me diga o que você quer, sabe? Eu disse que diga logo o que você quer, sabe? Não, porque literalmente ele não diz E, doido, é, o jogador levantou exatamente aqui E ele disse ali, pera, você de novo não Ué, ele pegou e saiu Tá, isso que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi Mas, ok, tá ligado? Eu não vou reclamar não, né? Pelo menos, vem O jogador para de me perseguir aqui no Roblox Aí eu perguntei aqui Quem é você, doido? Que eu não sei direito, tipo Quem é ele não, tá ligado? Ó, ele disse ali que Tá, eu disse que quem é você, doido? Que eu literalmente não sei, né? Ele disse que eu sou inventor da invisibilidade Tá, invisibilidade, então Fica invisível, né? Eu quero ver ele ficando invisível Aqui no Roblox Que nem eu acredito nele, tá ligado? Eu disse que Então usei pra eu ver, doido Tá, e como é que ele sabe que eu tenho uma péssima família, doido? Eu perguntei aqui Como é que sabe, doido? Que realmente eu não entendi não, tá ligado? Ele disse que ele sabe que as mensagens são públicas E todos os jogadores que estão no servidor conseguem ler, né? Olha isso daí, eu sei, mas Não, ainda bem que ele me lembrou disso aqui no Roblox, né? Porque tinha esquecido Até que faz sentido, né? Eu disse que Ok, onde que eu vou pra conseguir uma família melhor? Não, porque realmente eu quero saber, tá ligado? Não, já que ele disse isso aí, doido Eu quero que ele termine isso aqui E diga aqui a verdade O que eu tenho que fazer, sabe? Ele disse que não vai no centro de adoções do centro Eu disse que esse do seu lado Tá exatamente, doido? Esse bairro gigante aqui do Roblox Olha, valeu, né? Não sei direito, tipo, qual casa que eu tenho que ir Mas acho que eu vou descobrir, tá ligado? Eu disse que valeu, né? Alguma casa do lado aqui no Roblox Eu tô chegando aqui bem nessa parte aqui do Roblox E vem realmente ter um bairro gigante aqui nessa parte, sabe? É, acho que o centro de adoções que me disseram É exatamente isso aqui Não, porque ele parece muito mesmo o centro de adoções aqui do Roblox, né? Tá, seguinte Eu tô chegando exatamente aqui, dirigindo, né? É melhor não dirigir, não, tá? Vou deixar o carro aqui nessa parte Só pra evitar que problemas, né? Vai que eles ficam bravos aí que eu tô dirigindo Mesmo sendo bebê aqui no Roblox, né? Aí, cheguei aqui Eu disse que eu quero ser adotado, sabe? Não, eu tô falando sério Eu disse ali, ok, família boa ou rica? Olha, acho que entre bom e rico, véi Olha, levando em consideração que os últimos lá eram ricos E, véi, foi uma péssima família Eu vou querer aqui uma família boa, sabe? Eu disse que boa Não porque, doido, realmente eu quero encontrar aqui uma família Que eu consigo aqui pelo menos, véi Viver aqui uma vida normal, sabe? Ou até mesmo melhor que normal, né? Não sei Olha, detalhe Eu olhando aquele jeito Parece que essa parte aqui, essa placa tá escrito que é F, né? Olha, exatamente assim, doido Do nada, né? Tipo, encontrei segredo aqui gigantônico aqui do Brickhev Ela disse ali, oi, Zacarias Ah, pera, é Ju? Foi mal Ela disse ali, eu confundi sem querer Não tem pra que ficar brava Tá, pegar aqui uma comida enquanto isso Só que eu não consigo não, tá ligado? Eu não tenho permissão Então eu não consigo pegar aqui a maçã E nem sequer a banana aqui do Brickhev, né? Aí tu pega aqui no inventário mesmo, sabe? Pegar exatamente doido do chover Fez o que tinha sido removido aqui do Brickhev E voltou, sabe? Ou será que não? Eu não lembro, né? Não tenho certeza, não Mas o item parecido com esse daqui Ele foi removido E do nada ele voltou, sabe? Olha, detalhe O jogador chegou exatamente aqui Ela disse ali, ele, ele Ele que é uma família boa É isso, é verdade, né? Literalmente isso que eu quero Aí tomara que dessa vez dê certo, tá ligado? Ó, tanto que ela tá me carregando Exatamente aqui Mas o que eu quero ver aqui Tipo, se eu tenho irmão aqui no Roblox, né? Eu disse que é irmão, doido Só pra saber, né? Ela disse ali sim Tá, esse aqui te teleportou aqui no Roblox Doido, mas pera aí Não, o que ele tá fazendo aqui nessa parte Segurando esse item Exatamente aqui Então, tipo, do nada mesmo, sabe? Só que deu hashtags, né? É uma pergunta tão boba Literalmente tá dando hashtags aqui no Roblox Do nada, né? Ele disse ali que eu sou o B Tá, tu é... Tu nome é literalmente B? Eu perguntei que literalmente B, doido Só pra saber, tá ligado? Não, porque se esse daí for o nome dele É um tanto quanto raro o nome dele, tá ligado? Ele disse que não é apenas B Não tem o literalmente Tá, e o que ele tá fazendo, véi? Eu perguntei que tá fazendo o que, doido? Eu quero saber que o que ele tá fazendo, tá ligado? E ele disse que de olho hashtags É, entendi o que ele disse, tá ligado? Com certeza Até ele disse que piratas Olha, não tem piratas aqui nessa parte não, tá? Só pra avisar Mas que a gente vai aproveitar aqui E pegar meu carro aqui do Roblox Ai, recebi aqui permissão na casa, doido Tá, isso que é bom Porque eu consigo trancar a casa a hora que eu quiser Ué, e o jogador saiu aqui do B, Kevin Tá, isso que é no mínimo esquisito, né? Doido, mas ele tá vindo aqui do nada Ué, o que foi? Ele disse que você viu É, eu perguntei que viu o que, doido? Que a única coisa que eu vi É literalmente jogador saindo aqui do Roblox Do nada, né? E você conseguiu fazer ela sair do B, Kevin Ué, por que, doido? Eu disse que porque ela saiu doido Eu não entendi essa não, tá ligado? Tipo, assim que me adotaram Ela pegou e saiu do B, Kevin, né? Ele disse que a gente fez um desafio Que ela não sairia do jogo Até que alguém fosse adotado na casa Ah, tá na casa, tipo, dela Tá, entende, né? Mas fiz aqui uma correção E disse que centro de adoções Só pra, tipo, deixar bem claro que vem Não era apenas uma casa não, tá ligado? Aí pegar meu carro Exatamente que Eu acho que o doido caiu Tá, eu não entendi essa não Só que Ok, tá ligado Eu acho que exatamente que com esse carro Aqui do Roblox Mas na verdade ele tá voltando aqui Ele disse que ele me empresta um dinheiro Doido, eu não posso não, tá? Eu não tenho literalmente nada, sabe? Eu disse que não tenho nada, doido Não, é incrivelmente Eu tô falando sério, tá? Eu não tenho dinheiro aqui no Roblox Não sei nem se cara de onde ele tirou isso Aqui no Roblox, né? É, e minha mãe baneu ele aqui no Roblox Tipo, literalmente mesmo, né? Ele tá banido exatamente aqui É, e parece que ele também saiu aqui do Roblox, né? Ela disse que eles jamais vão mexer com minha família Doido, tá vendo? Literalmente, vem Eu consegui que finalmente Uma família boa aqui no Roblox, né? Com um irmão que Parece meio doido E também a mãe que tá me protegendo Aqui no Roblox, né? Doido, mas Eu não sei direito, tipo O que ele tá olhando aqui no Roblox, né? Não, pra entender Acho que eu vou ter que olhar aqui, tipo Dentro da Sniper Aqui no Roblox, né? Ó, tô olhando exatamente aqui Nossa, se mexeu bem na hora Ele literalmente atrapalhou aqui, tipo O que eu tô fazendo aqui no Roblox Tá, esse aqui, de que que tem, doido? Ó, porque não tem nenhuma pessoa aqui não, tá? Doido, e peraí Não, eu vi alguma coisa aqui se mexendo, sabe? Ó, e detalhe Tem um jogador aqui mesmo Enfim, ele parece mesmo um pirata, sabe? Ó, ele tá exatamente aqui E tem um chapéu ali atrás de pirata E, doido, acho que é isso aqui Que meu irmão ele tá falando aqui no Roblox, né? Ele disse que achei Vamos, irmão Acho que vai ter que ir nessa aqui imediatamente Porque, vem Ele conseguiu achar o que ele tanto queria, sabe? Doido, mas seguido Vem aqui no meu carro Que vai levar você aí Tipo, até ele Aqui no Roblox, né? Aí, vem cá, doido Só que eu não sei se aqui vai dar certo não Mas, seguinte Tô vindo aqui, sabe? Ele deve saber o que ele tá fazendo aqui no Roblox, né? Eu não sou quem é aqui Meio, tipo É um diferenciado aqui no Roblox, né? Tá, é o seguinte Eu tô exatamente aqui nessa parte do Roblox Mas, como é que a gente vai atrás dele, véi? Sério mesmo? Ele disse que ia ser o líder Tá, e que carro que ele vai pegar, doido? Tá, eu não pensava que ele ia pegar isso aqui não Mas, o que? Tá ligado? É melhor do que nada, né? Bom, com certeza melhor do que nada Dessa vez Eu vou ficar aqui de passageiro Aqui no Roblox, né? Finalmente Tá, ele pegou aqui Doido, mas, seguinte O jogador tá fugindo aqui no Roblox, né? Mas, dessa vez, nem zoeira, tá ligado? Ele tá literalmente fugindo aqui no Roblox Mas, aí Ele tá se mexendo, não? O que que deu, véi? Eu acho que ele tá bugado, né? Ele não consegue se mexer Porque veio o barco Ele tá muito aqui, tipo Nessa parte inicial Aqui do Roblox, né? Tá, seguinte Eu vou te ajudar aqui Porque, véi, ele é meu irmão E, pelo menos, esse aqui é meu irmão Tipo, do bem Aqui do Roblox, né? Naquele aqui, tipo Tava literalmente doido Esse aqui é melhor, sabe? Tá, vou colocar uma escada Exatamente aqui Olha só aqui Acho que não tem salvação não, tá? A não ser que eu pegue aqui E coloque aqui um barco Dentro do barco Aqui do Roblox, né? Tá, vou fazer isso aqui Só pra ver se vai dar certo ou não, né? Olha, acho que não vai Mas é o seguinte Não só ali o que aconteceu Olha, deu certo, né? Cadê ele? Doido, ele sumiu daqui Eu tô começando a achar aqui, véi Eu não devia ter feito isso aqui, não, tá, véi? Não, começou a achar não, né? Eu tenho certeza que, véi Não devia ter feito isso aqui, não Mas, será que ele tá aqui dentro do barco? Como é que é, doido? Não, porque literalmente ele sumiu, sabe? É, só que no caso Ele tá exatamente aqui, né? Ele disse que faz de novo Isso foi genial É, eu percebi, doido Doido, não vai atrás do pirata, não? Mas parece que ele vai não, tá ligado? Ele disse que eu vou ficar apenas observando Pra entender a técnica secreta Doido, disse que não tem nada de secreto, não, tá? Eu tô apenas colocando aqui um barco Dentro do barco aqui do Roblox, né? Ó, exatamente desse jeito, doido Ó, coloquei exatamente aqui E, doido, meu Deus O barco tá literalmente voando aqui do Roblox, né? De um jeito tão perfeito que, véi Parece que tem mesmo que, tipo Isso que é mentira aqui no Roblox, né? Parece montagem Mas, na verdade, né, não sabe Tá, tô vindo exatamente aqui Eu quero ver isso aqui andando aqui no Roblox, né? Se é que vai, né? Porque eu duvido muito Ele tá tentando vir aqui na frente, mas Olha, tá meio difícil aqui pra ele, tá ligado? Não, se ele conseguir, doido Ele é um gênio, tá ligado? Mas se não conseguir Não, pera Eu tive que ter uma ideia, doido Isso é subir lá em cima E talvez, tipo É, como é que é o nome? Vou apertar H, sabe? É, só que eu não consigo subir, não, né? É, tanto que eu quero ir aqui embaixo Não, não, pera Vou colocar outro barco Olha, que dessa vez vai ser um barco aqui Tipo, igual esse aqui no Roblox, né? Olha, exatamente isso aqui Empugou, né? Pera E se a gente fizer isso aqui na borda Aqui no jogo? Não, porque tem uma chance que talvez Esse doido Que vai atravessar a parede A gente vai conseguir bugar Aqui no Roblox, né? É, só que novamente deu o hashtag Está ligado? Porque, vem Eu quero ver se isso aqui vai dar certo Ou não, sabe? Olha, ele tá indo exatamente ali Eu acho, né? Nem porque eu não consigo ver, não Tá ligado? Olha, deixa eu ver como é que vai ser isso Aqui no Roblox, né? Olha, ele colocou um barco Exatamente aqui Que doido É, não deu pra atravessar a parede Mas, ó, tá vendo? Exatamente aqui Tem uma parede que vem Não deixa o barco ali cair Não, parece que o barco Ele tá voando aqui no Brick Heaven Nem zoará, tá ligado? Não, porque eu quero muito mesmo Subir nessa parte aqui do Roblox, né? Ué, ele me entregou a permissão Mas, não me carregou aqui no Roblox Aí, carregou, né? Tá, cheguei exatamente aqui, doido Não, olha só esse barco voando Aqui no Roblox, né? Tá, e como é que eu vou subir isso? Tá, né? Do jeito mais normal de todos, né? Doido, eu tô literalmente voando aqui Não, tipo, literalmente mesmo, né? Em cima de um barco Que vem tá muito bizarro Esse daqui, sabe? Mas, seguinte, será que, doido Eu vou colocar outro barco ali em cima? O que acontece, doido? Tá, exatamente isso que eu vou fazer Só pra, tipo, fazer um teste social Aqui no Roblox, né? Meu irmão, ele tá exatamente ali, doido Ó, vou colocar outro barco aqui dentro Ó, só que tem que ser exatamente aqui nessa parte, doido Ó, cheguei aqui e vou colocar um barco gigante aqui nessa parte Ué, eu não consigo Aí, cheguei exatamente aqui, doido Aqui talvez vai dar certo, sabe? Aí, coloquei aqui Aí, ele caiu, tá ligado? Tava, vou tentar de novo bem nessa parte aqui do Roblox Ó, ali dessa vez deu certo, né? É, só que... Não tanto Não, tudo bugado, né? Vem, se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão seja membro Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox Tchau Tchau